Por volta das dez e meia da manhã desta sexta-feira, 12 de janeiro, uma saída de pista terminou em morte na rodovia BR-158, na altura do quilômetro 162, na linha Faxinal, em Panambi, no Rio Grande do Sul. Segundo informações, o motorista de um veículo Gol de cor preta com placas de Panambi, ainda por causas desconhecidas, perdeu o controle da direção do veículo, o carro saiu da pista e capotou as margens da rodovia, batendo contra algumas árvores. Quem conduzia o Gol era Alain Dill, de 43 anos. Socorristas foram acionados e, conforme informações, no local havia sinais de que o veículo seguia no sentido Panambi a Pejussara e, repentinamente, o carro teria saído na contramão, colidindo contra as árvores. Segundo relatos, uma equipe da Brigada Militar, que se deslocava no sentido contrário, flagrou o momento em que o veículo saiu da pista e, na sequência, os militares acionaram o socorro médico, mas, quando os socorristas chegaram ao local, o motorista já estava em óbito. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML. Conforme relatos, o acidente ocorreu a poucos metros da entrada da residência de Alain. As causas do acidente estão sendo apuradas pela polícia. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML. 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 Obrigado.